ALEXANDRE MARIA E pra quem não sabe como um iceberg funciona Existem as camadas E quanto mais ela vai descendo Mais estranho ou menos provável de ser real Aquela teoria vai se tornando E antes de tudo, me segue lá no Insta Que eu sempre tô postando alguma coisa no Stories brincando Ou sobre o canal E aproveita pra marcar o meu arroba lá Com você assistindo o meu vídeo que eu vou repostar lá Igual a gente fez em um iceberg antigo do canal Mas já que agora tá tudo explicadinho Então deixe seu like, se inscreva e vamos para o vídeo Bora lá, vamos ver mais um iceberg aí gente Um dos mitos aí patrocinou pra gente assistir Bora ver Não conheço o canal, vamos ver se é bom Normalmente na primeira camada Sempre tem curiosidades que a maioria dos fãs sabem Então por aqui vai ser bem tranquilo por enquanto E de boa A principal inspiração de Dragon Ball O Akira sempre disse em entrevista Que adora assistir filmes antigos De ação principalmente Ainda mais quando estão Jack Chan ou Bruce Lee Como protagonistas do filme E em entrevista o mesmo já disse Que ele se inspirou bastante nesses dois atores Pra poder criar Dragon Ball No caso na parte de artes marciais Que tem na obra E também foi incentivado por sua esposa E graças a isso Depois ele foi até reconhecido pelo próprio Jack Chan Como um fã da obra Bravo A ideia original da saga Android Essa aqui eu já comentei até que bastante no canal e em outros vídeos Mas o plano original do Akira para a saga Android Era que os Androids 19 e 20 fossem os vilões principais da saga Tanto que temos vários furos de roteiro onde o Trunks cita os dois no futuro dele Igual você tá mostrando nesse quadro Só que mais pra frente quando ele volta pro passado O mesmo diz não reconhecer nenhum desses Androids E quem na verdade Quem era os Androids que estavam atacando o futuro dele Era o 17 e 18 Isso aconteceu porque o editor da época que ajudava o Akira a escrever a história Ele ficou perturbando ele dizendo que os vilões de 19 e 20 Não tinha nenhuma cara de ser um vilão épico E sim que era apenas um velho e um gordo E errado esse cara não tava E assim ele foi indo até chegar no céu Que foi o vilão principal dessa saga É ficou bem melhor inclusive Na minha opinião Especial educativo Existem dois episódios especiais de Dragon Ball Onde o mestre Kami ensina o Goku e o Kuririn sobre algumas regras Uma sendo sobre trânsito Como o Goku deve ou não atravessar a rua O que é certo que é errado E outro sendo sobre incêndios No caso de bombeiro Essas coisas E pelo que eu sei A gente tem esses dois OVAs especiais de Dragon Ball clássico Que até são legalzinhos Oda se inspirou em Goku Essa aqui é uma curiosidade que eu citei lá no meu iceberg de One Piece Caso você queira assistir É só você dar uma procurada aí na playlist de icebergs Pra você que não sabe Mas quando o Oda foi criar o personagem dele, o Luffy Em uma entrevista ele falou que a principal inspiração para o Luffy Foi o próprio Goku Alguém que adora lutar e comer E conseguimos ver várias semelhanças entre os dois Isso acontece porque o Oda já falou que é um grande fã Tanto do Akira Toriyama e de Dragon Ball Motivo do Akira não desenhar mais Em uma entrevista Akira foi perguntado o motivo de não desenhar mais seu próprio mangá E a resposta do Akira foi que ele disse que Além de ser bem cansativo desenhar o mangá de Dragon Ball O mesmo perdeu seu kit de mangá cada época que ele fez O Dragon Ball Z e Dragon Ball Clássico Onde tinha sua lapiseira Que ele praticamente desenhou Dragon Ball inteiro E ele até tentou comprar uma nova Mas ele simplesmente não conseguiu se adaptar com aquela nova lapiseira É, top 10 desculpas de Akira Toriyama Em outras palavras Em outras palavras Ele não quis dizer Mas eu vou falar por ele Ele estava de saco cheio já de desenhar Pronto Eu tinha ouvido uma vez que Mano Eu acho que De repente ele deve falar aí nesse iceberg Mas que Ele Tipo Os caras que mandavam ele desenhar Fazer a página Muitas das vezes E mandavam fazer em tempo Muito Mas tipo muito Mas muito hábil mesmo Tipo Papo de uma semana Às vezes menos Tá ligado E se o cara falava que estava doente Ou estava com a mão doendo Ou algo do tipo É, mas essa ideia é só isso E tal Vai trabalhar algo do tipo Tá ligado Então é É Essa ideia é só uma desculpa Enfim É compreensível Porque mano Trabalhar de mangaka Ainda mais lá É cansativo Eu imagino Pelo trabalho dos caras Akira é o segundo mangaka mais bem pago Essa aqui é uma curiosidade também do Akira Mas pra você que não sabe Ele é o segundo mangaka mais bem pago no Japão O seu patrimônio é gerado entre 45 a 50 milhões de dólares Vamos ser sinceros Ele merecia até mais por ter aguentado a Toei até hoje Akira sempre ficava de olho no anime Diferente de hoje em dia que o Akira caga pro que a Toei faz no anime de Dragon Ball Super Antigamente não era bem assim O Akira sempre esteve envolvido na versão do anime do Dragon Ball Z Ajudando a Toei a fazer episódios, fillers e personagens novos Exclusivo pro anime Tanto que o mesmo que foi quem criou Cooler, Parko Han e Broly E ajudou a Toei a fazer episódios fillers do Z sobre os Saiyajins Hoje em dia ele tá com o Danis Akira é envolvida em Dragon Ball GT Galera, nesse caso aqui existem muitas pessoas que ficam equivocadas Dizendo que o Akira ou não teve nenhuma participação de Dragon Ball GT Ou foi ele que fez o Dragon Ball GT Mas na verdade ele participou sim de Dragon Ball GT Mas bem pouco Dando poucas ideias para a Toei Como o próprio nome do anime Aquele robô infeliz do Gil E ele fez alguns visuais principais dos personagens do Dragon Ball GT Como Gohan, Pan, Trunks, Vegeta e etc Mas só foi apenas poucas ideias que ele deu A principal história ainda era feita pelo roteiro da Toei Akira quase morre e ninguém sabe Uma vez em uma entrevista A Kira disse que teve uma ideia de fazer uma brincadeira com sua esposa E assim ele teve a ideia de se esconder dentro do guarda-roupa Só que ele acabou ficando preso dentro do guarda-roupa E a sua mulher não estava em casa E ele ficou praticamente um dia preso lá dentro do guarda-roupa Porque a sua mulher não tinha percebido que ele não estava na cama quando ela chegou E apenas no outro dia sua esposa foi perceber que ele não estava lá E quando ela abriu a porta do guarda-roupa Viu que ele estava lá dormindo e com a respiração meio ruim Por causa que lá dentro estava um cheiro muito forte de naftalina Mas o mesmo diz na entrevista que no final deu tudo certo e ele passa bem Caraca, que guarda-roupa é esse, hein, mano? Ô louco, hein? Guarda-roupa brabo esse daí, mano O cara não conseguiu chutar e não abriu o guarda-roupa Caraca, é o guarda-roupa de quê? De ferro, mano? Ô louco, mas bom Vamos aproveitar esse momento Fazer um pré-Z aí, tá? O nosso querido Akira Toriyama Que Deus o tenha E é isso, né? Esse vídeo daqui com certeza foi feito antes da partida dele Então é isso Obra mais polêmica de Akira Lady Head é um one shot que o Akira fez há muito tempo atrás Onde foi publicado na Jump Force Que é um pouco pesado esse mangazinho que ele fez Mas resumindo a história Ele fez uma heroína que vai atrás de um bandido E ela acaba sendo... Como pode dizer? Ela fez o bem bom sem querer fazer o bem bom Duas vezes Um por um taxista E o outro pelo próprio vilão desse one shot E depois disso ela desiste de ser uma heroína Percebendo que ela pode ganhar dinheiro mais fácil Sendo uma mulher da vida Por mais com que ela fez isso como uma brincadeira na época Lá em 1900 e bolinha O mesmo diz que se arrepende muito de ter feito isso hoje em dia E não é pra menos, né? Ô Maca Caraca, bicho Ô louco E os lados é assim, mano Ainda na segunda camada As coisas vão continuar bem simples Com a maioria de curiosidades ou teorias que os fãs sabem Então, vamos lá Bora lá Vamos ver seus serviços aqui Golden Frieza puro Antes de tudo, esse daqui não é uma transformação feita por fã Uma transformação descartada do Akira Não Mas sim uma piada meio que oficial Onde uma estátua Ou um action figure do Frieza Foi feito Eu não sei direito Que na descrição estava escrito assim Eu treinei tanto que virei puro ouro Isso aqui foi uma brincadeira Que a empresa que fez Esse action figure Foi lançar Como nós sabemos O Frieza não fica mais dourado Quanto mais ele treina Nem se ele fica preto Não sei qual que é pior E até que é uma piada engraçada Que deve ter sido feita na época do filme Visual original de Janemba Essa aqui não tem muito o que falar Tirando que a qualidade da foto está em 4K E também que isso não ficou nada legal Muito feio Ainda bem que eles trocaram o visual do Janemba Para roxo e vermelho Isso de branco com roxo Não combinou nada com ele Broly cortado do filme do Super Hero Todos nós sabemos que o Broly teve uma pequena aparição No filme do Super Hero Igual ao Goku e o Vegeta Mas pra quem não lembra No trailer do filme Quando saiu na época Tivemos uma ceninha do Goku lutando contra o Broly Lá no planeta do Sr. Bill's Mas quando o filme chegou aos cinemas Essa luta não aconteceu Sendo possivelmente cortada do filme E que foi aparecer no mangá do Super Mais pra frente E a teoria mais aceitável É que eles só colocaram aquilo no trailer Pra chamarem a atenção dos fãs Akira tinha vários editores Isso aqui é uma coisa bem chata Por parte dos fãs de Dragon Ball Que eles defendem de todas as formas Que o Akira na verdade tinha Um bilhão de editores ao seu lado Ajudando ele a fazer história Mas eu não culpo eles Afinal, o problema não é nem os fãs E sim por causa dos japoneses Que o plural deles é uma bosta E confunde muitas pessoas Mas na verdade o Akira sempre teve Um editor apenas A única coisa que acontecia É que os seus editores eram trocados Por um tempo Exemplo, não era assim Mas é um exemplo Na última saga do Dragon Ball clássico Até a saga Saiyajin Ele tinha um editor Na saga do Frieza Até a chegada do céu perfeito Ele tinha outro editor E no final da saga céu Onde o Gohan vira o Super Saiyajin 2 Ele tinha outro editor E assim por diante Era assim que funcionava Como eu disse em alguns vídeos antigos No meu canal Graças ao editor da saga do Android Que ele falou que o 19 e o 20 Era uma bosta de vilão O céu foi acrescentado Então a gente tem que agradecer A esse editor Que eu recuso falar esse nome Jack Chan queria fazer um live action De Dragon Ball Jack Chan já disse ser um grande fã Da obra de Dragon Ball E o mesmo já disse Que adoraria participar De algum filme live action De Dragon Ball Fazendo o próprio Goku E até o próprio Akira Gostou da ideia Mas infelizmente Isso nunca chegou a acontecer Rapaz, engraçado que eu estou vendo Isso daí acontecendo Mas eu antigamente Antes de sair aquela bomba De live action O Dragon Ball Evolution Uma bomba Eu meio que imaginava Tipo um live action Com os personagens Que eu curtia Melhor, com os atores Melhor dizendo De arte mais sério Que eu curtia Incluindo o Jack Chan Sendo justamente o Goku Tá ligado? Embora Isso na época Antigamente De repente quando ele era mais novo Até Faria um certo sentido Porque ele era mais novo E tal Então talvez teria alguma Talvez, sei lá Vai que semelhança Então Ia ser um pouquinho mais fiel Porque querendo ou não O personagem é No mesmo país Então né Ia ficar Da hora Isso na minha opinião E quem eu pensei Como o Vegeta Pensei no caso O Jet Li Tá ligado? Mano Eu ficava viajando Mas eu ficava botando Esses personagens Melhor dizendo Esses atores aí Deu um desses personagens E eu acho que ficaria da hora Cara Mas Hoje infelizmente Os caras já estão mais velhos E tal E não combinaria tanto Mas É uma coisa que eu pensava Engraçado Eu tô ouvindo isso aqui Eu tava me fazendo lembrar disso aí Vamos Jogo cancelado do Play 1 Esse aqui seria um jogo de Dragon Ball Que estava sendo desenvolvido Para o Play 1 E para o Sega Saturn Mas esse jogo foi cancelado Bem cedo Sem ter nenhum motivo aparente A única coisa que tivemos Sobre esse jogo É essa imagem aqui Bem antiga Onde mostra que Algumas capturas de movimento Do jogo Estavam sendo feitas Mas morre aqui Não temos mais nada De como seria esse jogo Jogo cancelado Para o 3DO Outro jogo de Dragon Ball Cancelado Mas agora Em um videogame Chamado 3DO E esse jogo Seria o principal jogo De Dragon Ball Para esse console Já que até aquele momento Não tinha nenhum Mas também foi cancelado Por causa do fracasso Console lá no Japão E a única informação Que temos Desse jogo Até hoje É que ele se passaria No torneio do céu E seria um jogo Com captura de movimentos Onde você usaria Uma luva de box E iria lutar contra o céu E isso me impressionou Uma luva de box Para Dragon Ball Jogo de Ben 10 Se inspirou em Dragon Ball Antes de tudo Não leve ao pé da letra Essa frase O que Ben 10 Fez um jogo Baseado em Dragon Ball Não Mas sim Existe um conceito De Dragon Ball Usado em um jogo De Ben 10 Que no caso Foi no jogo Ben 10 Comex Destruction Desculpa se eu falei errado Onde o Ben 10 Junto com sua equipe Precisa achar 7 objetos Espalhados pelo planeta Que quando são juntados Vão dar um grande poder Ao usuário E se você não está conseguindo saber Qual que é essa semelhança Dragon Ball No caso São as esferas do dragão Que são 7 esferas Espalhadas pelo planeta Que quando são juntados Darão um desejo Para uma pessoa Uma referência Barra apiração Bem legal desse jogo É Um easter eggzinho Toyotar e seus plágios Essa aqui é uma polêmica Bem antiga Sobre o desenhista atual Do mangá do super Que é o Toyotaro Onde o mesmo Foi acusado muitas vezes De plágio Pois além de ele copiar Várias ilustrações Do próprio Akira Em Dragon Ball Ele também já copiou Uma capa Se eu não estou enganado Do Capitão América Em uma revista Que ele teve que ilustrar Na Jump Mas isso acontecia Pelo fato do Toyotaro Ser bem novo Na época Onde como um mangá Onde aquilo ali Ele tinha praticamente Começado a sua carreira Como um mangá Oficial De algo muito grande Por mais que ele já fez Um pouco do mangá do Hiro Não dá para comparar Hiro com o Dragon Ball Super E hoje em dia Ele já melhorou muito Como a gente sabe Não tem nem como Comparar com ele antigamente Ela está experiente Parceria com a Oreo Essa aqui é outra curiosidade Legal Onde quando o filme Do Super Hiro Foi lançado Dragon Ball acabou fazendo Uma parceria Com a bolacha Oreo Onde tivemos Essa embalagem Bem bonita Por sinal E dentro do filme Dragon Ball também Fez a sua parte E o vilão O neto do Dr. Jaron Ele comia essa bolacha A todo momento do filme Você percebeu isso? Começa aí Eu vi em off esse filme aí Comercial da Ford Essa aqui é bem simples De explicar E estranha ao mesmo tempo Mas em algum tempo A Ford acabou fazendo Uma parceria com o Dragon Ball Que acabou tendo Um comercial Para anunciar Seu novo carro Mas o engraçado É que o comercial É bem aleatório Onde os guerreiros Envocam o Porunga De Namico Z E fazem um pedido Que seria um novo carro Da Ford E o que eu acho Que é estranho Porque a gente tem Literalmente um episódio Do Goku Tirando carteira de motorista E eles não usaram isso Seria bem legal Mas beleza né Bom na camada 3 As coisas começam A ficar bem interessantes Começam a ter A famosa teoria dos fãs Mas ainda Nada tão obscuro Transformação exclusiva Do Freeza Essa aqui é uma curiosidade Com uma teoria Por baixo também Que existe uma forma Exclusiva do Mecha Freeza Em um jogo De Dragon Ball De fliperama Que depois Mais pra frente Saiu pro Play 2 E nele existe Uma transformação Exclusiva do Mecha Freeza Onde o seu rabo Ganha alguns espinhos E ele tem uma fudendo Bazuca nas suas costas Mas a teoria Sobre esse Mecha Freeza Diferenciado É que ele foi Um conceito descartado Do Akira Lá na saga Android Onde esse seria O visual que o Akira Queria trazer pro Freeza Quando ele seria Derrotado pelos Trunks Do futuro Mas não temos nada Confirmando realmente Que foi ele Que fez esse design Ou se só foi Coisa do jogo mesmo Majin Buu Representa os Estados Unidos Essa aqui é uma teoria Bem interessante Dos fãs Onde eles dizem Que o Majin Buu Seria uma representação Dos Estados Unidos Aos olhos dos japoneses Como os japoneses Enxergam gringo E algumas ideias Que fazem essa teoria Pra frente É pelo fato do Majin Buu A sua primeira versão Ser bem gorda E fazendo uma crítica Aos Estados Unidos Que tem o maior índice De pessoas gordas Acima do peso E também uma pessoa Que mata ou invade os lugares Sem piedade Caso a pessoa daquele lugar Não obedeçam Como o Majin Buu Fazia na série E quando o Majin Buu Se divide em dois Mostram sua verdadeira personalidade Como uma pessoa má e ruim Igual aos próprios Estados Unidos Que aos nossos olhos Parece seu país lindo Mas na realidade Ele não é tão perfeito assim E existem outras coisas menores Que não fazem muita diferença Mas você já deu pra entender O que eles querem dizer Eu entendi Perfeitamente Fusões São novos seres Eu sei que isso aqui Pode parecer bobo Mas existem muitas pessoas Que acham que as fusões Em Dragon Ball Alguém dentro da fusão É dominante Ela domina a fusão Exemplo Na fusão do Vegito É o Vegita Que é dominante E na do Godita É o Goku Mas não é bem assim No próprio mangá e anime Fica bem claro Que quando o Goku diz Que quando a fusão acontecer Um novo ser irá nascer E quando isso acontece Na saga Buu O próprio Vegito diz Que não é nem Goku E nem Vegita E sim Um novo ser Será encarregado De acabar com você Tanto também O Godita também fala isso No seu filme Tanto do Zei do Sul Então essa teoria Não faz muito sentido É bom Em outras palavras As mentes dele se fundem Então não tem nem Goku E nem Vegita controlando Ou o Goku Ou o Vegita controlando É tipo Literalmente Uma nova pessoa Eu meio que ficava pensando Isso também Embora meio que Faça um pouco de sentido O Gogita seria o Goku Meio que Um pouco da personalidade Do Goku E o Vegito Com um pouco da personalidade Do Vegita Mas a gente vê Que quando por exemplo No GT Que não é canônico E tal Mas Quando ele se transforma No Super Saiyan 4 E faz a fusão Com o Goku Com o Vegita E vira o Gogita Super Saiyan 4 Que inclusive Na minha opinião É a melhor transformação Até hoje Disparado Tá ligado Mas ele fica Extremamente arrogante Tá ligado Isso Engraçado Que é uma coisa Que eu não via mais O Vegita sendo Embora ele é orgulhoso Mas não tipo Arrogante Daquele jeito Tipo brincalhão De ficar zoando O inimigo Ao invés de Brincando e tal Não O cara Era pouca conversa Tá ligado O Vegita Quando ele queria Era pouca conversa E o Goku Ele gostava só de lutar Mas ele não humilhava Então tipo O Gogita Ele já fez O contrário Que os dois fariam Na minha opinião Talvez é um pouquinho Mais pendido Assim pro Vegita Até Mas Mesmo assim É tipo Um pouco fora do padrão Por assim dizer Vocês aqui não entendem Tá ligado Então Ele meio que se transformou De fato Em outra Eles Melhor dizendo Se transformaram Em outra pessoa Uma personalidade completamente diferente dos dois A idade estranha do Gohan Esse aqui pode parecer meio estranho De primeira Mas isso acontece pelo fato Da confusão Tanto do anime Como do mangá de Dragon Ball Onde a idade do Gohan Fica sendo trocada Toda hora Fazendo ela ser completamente estranha E sem sentido Com a sua primeira idade Sendo confirmada Lá na saga Saiadinha Onde o mesmo Diz que tinha 4 anos de idade E assim foi seguindo até a saga Cell E após a sala do tempo Na teoria Ele teria 10 anos de idade Mas em um episódio Filler De Dragon Ball Z Onde o Titi faz um aniversário Pro Gohan A mesma diz que o Gohan Fez 11 anos Dentro da sala do tempo Mas No caso Se fosse seguir o mangá Ele teria apenas 10 Só que aí Mais pra frente Na saga Bu É dito pelo próprio Narrador Que o Gohan Tem 16 anos No mangá Fazendo assim Na verdade Ele tem 9 anos Quando ele saiu Da sala do tempo Vocês entenderam Por que isso é bugado? E o Akira cagou pra isso Não, é engraçado Que eu tava falando Sobre isso ontem No grupo aqui Do Whatsapp Eu não lembro Quem colocou lá Acho que foi o Gustavo Se eu não me engano O Goku Ele criança Naquela fase criança Eu acho que ele tinha 16 anos Se eu não me engano Parece que Não sei se é canônico Sei lá Uma parada assim Mas ele daquele tamanhinho Com o pequenininho Lá de 16 anos de idade Eu falei Como assim, mano? O moleque daquele tamanho De 16 anos Tá ligado? E o Gohan Também Mais uma coisa Eu me lembro Nessa saga do Majin Bu Por exemplo Quando ele saiu Daquela saga do tempo Porque realmente Eu acho que ele tinha 10 aí pra 11 anos Ou 12 Uma parada assim Mas na verdade Ele tinha 16 também Sei lá Eu não sei Eu só sei que não era Essa idade aí Então assim Eu fiquei Como assim Goku Daquele tamanho 16 anos Aí passa 2 anos Com 18 anos Naquela saga lá Do clássico Que ele já é adulto 2 anos depois Eu acho que já tinha 18 anos Se eu não me engano O cara espicha do nada Fica tipo 175 Do nada Tá ligado? Sei lá, mano É uma parada Meio zoada Isso aí Realmente Esse negócio de idade Saga do Cooler Existe um boato Que é bem possível De ser verdade Que o personagem Cooler O irmão de Freeza Teria tido uma saga Feita pelo próprio Akira Após a saga Freeza Que seria tipo Um spin-off Uma saga pequena Mas o mesmo Desistiu da ideia Quando viu que ela Não tava se tornando Uma saga pequena Ele preferiu Continuar com a ideia Que era fazer a saga Sobre os androides E viagem no tempo Isso pode ser realmente Verdade Pelo fato Que o filme do Cooler Ele não é tão perdido Assim na linha do tempo De Dragon Ball Igual os outros filmes Que normalmente são E também O visual E a história Básica dele Foi feito Pelo próprio Akira Toriyama E depois a Toei Pegou a ideia original E fez o filme dela Então pode ser verdade Ultra Instinto de Ataque Mais uma das famosas teorias Do Torneio do Poder Que nunca acaba E essa aqui Até que é bem famosinha Onde quando vazou A primeira imagem Do Goku Ultra Instinto Tinha uma coisa Muito interessante Na imagem Onde que atrás Do Goku Tinha um Ki vermelho E quando ele fez A sua participação No anime Muitos pessoas ficaram Se perguntando Do porquê Que o Goku Não tinha aquele Ki vermelho Apenas o azul Igual estava mostrando Na foto Então muitos fãs teorizavam Que a foto Se tratava de uma versão Do Ultra Instinto De Ataque Já que pelo fato Que a versão mostrada No anime Ele só sabia se defender Mas como todos nós sabemos Isso não foi pra frente Na verdade A segunda variação Do Ultra Instinto Era o Ultra Instinto Completo É Tinha essa parada aí A saga alternativa Dos Androids Essa aqui é bem fácil De explicar E essa teoria surgiu Quando alguns fãs Juntou alguns pontos Sobre o filme Do Super Android 13 Com a saga Android Assim surgiu Uma teoria Que diz que o filme Do Super Android 13 Seria a história Original da saga Android Quando o Akira Decidiu que o 16 Seria o vilão da saga Antes de trocar pelo céu Pelo fato de também Serem 3 Androids E a transformação Do Super Android 13 Por algum motivo Ele fica com o cabelo vermelho Talvez sendo uma transformação Descartada Do Android 16 Mas isso é apenas uma teoria Arte mais 18 Feita pelo Akira Essa aqui é outra coisa Meio engraçada Que algum tempo atrás Acharam um desenho perdido Onde o Kuz Tá fazendo algumas Sacanagens com a Titi Vamos dizer assim É E o engraçado É que existe boatos Que essa arte Foi feita pelo próprio Akira Eu como posso falar Foda né Goku brincando Super Saiyan 4 Cinza Na época onde O Dragon Ball GT Ainda tava sendo produzido E tinha acabado De aparecer o Super Saiyan 4 Na saga Baby Acabou saindo um pôster Sobre o Goku Super Saiyan 4 Pra divulgar A transformação E até aí Normal Só que o engraçado Da imagem Era pelo fato Que o Super Saiyan 4 Ele tava com uma coloração Cinza Diferente do anime Que era vermelho E assim Vários sons começaram A achar que em algum momento Do anime Iria ter uma nova A transformação do Goku Que no caso Era citada como Super Saiyan 4 Que também foi citada Pelo próprio Vegeta Na saga Dragões Malignos Só que isso não passa De um erro de coloração Da revista Fusão Eterna Essa aqui é um pouco Engraçado também Mas não é confirmada Que o Akira Realmente pensou Na época da saga Buu Que a fusão Entre Goku e Vegeta Seria eterna E iria acabar ali Com o Vegeta Matando Super Buu Depois que eles salvam Os guerreiros da barriga do mesmo Mas o Akira Percebeu a cagada Que ele fez E resolveu desfazer A fusão sem nenhuma ideia Certa do porquê Aquilo aconteceu Apenas com a explicação Vindo em Dragon Ball Super Muitos anos depois E isso aconteceu Dessa cagada Porque o seu editor Da época Era considerado Por muitos O melhor Ou pior ao mesmo tempo Porque ele quase nunca Caia contra as ideias Do Akira Então provavelmente Ele nem questionou Quando Akira Falou que ia fazer Uma fusão eterna Entre Goku e Vegeta Vixe Vixe mano Mas já pensou Se acontece Essa explosão É engraçado Que realmente Na época Isso meio que ficou Sem explicação Depois veio Uma explicação Em Dragon Ball Super Que na minha opinião Faz até um certo sentido Né Se eu não me engano Quando é com seres Ali Mortais Essa transformação Ela não Fica eterna Por assim dizer Né Então Ela meio que tem Um limite de tempo Também eu acho Que tem aquele lance De quanto poder O cara utiliza Um negócio assim Pelo que eu me lembro E faz até um certo sentido Mas isso daí Realmente só veio Lá no Dragon Ball Super Demorou pra caraca Até lá Todo mundo só ficou Especulando Mas por que do nada Isso aconteceu Tipo O Majin Buu Absorveu ele E aí eles Desfazem a fusão Do nada E por que Mas por que sim Tá ligado Então os caras Tiveram que queimar Mufa ali Pra pensar Em uma solução E é até aceitável Na minha opinião Frieza só teria Três formas Essa aqui É outro boato Que eu não duvido De ser verdade Pelo que conhecemos Do Akira Onde quando mesmo Foi perguntado Dessas transformações Do Frieza O Akira diz Que só tinha planejado Três formas Para ele Mas a terceira Dava muito trabalho Pra ser desenhada E assim ele preferiu Fazer uma bônus Mas sim Que no caso Era a quarta forma Do Frieza E eu não duvido De ser verdade Porque a gente Quando ele acordou Quando ele acordou E ele tava pensando Em criar a quarta forma Do Frieza Ele não conseguia Tirar esse monstro Da cabeça dele E assim ele acabou Fazendo a quarta forma Do Frieza Pensando naquele pesadelo Que ele teve Como eu disse Eu não achei essa entrevista É bem possível Que seja mentira E lembrando A teoria lá de cima Que o Akira Só tinha pensado Pro Frieza ter três formas E depois ele fez A quarta por preguiça Mas se isso for verdade É bem engraçado Hum É interessante também Hum As coisas vão começar A ficar um pouco estranha Com a maioria das vezes Não fazendo muito sentido Mas vamos lá Beleza, vamos lá Akira salvou o Bleach Essa aqui é uma história Meio antiga Que existe na internet Onde na primeira publicação Do mangá de Bleach Lá em dois mil bolinhas O mangá de Bleach Não foi muito bem aceito Pelo público E nem pela VJAM E quando o criador Estava prestes a desistir Da sua obra O Akira mandou Uma carta Pessoalmente Dizendo pra ele Não desistir Pois ele mesmo Viu muito potencial Nessa história do Bleach E assim depois Do Akira motivar O criador do Bleach Ele não desistiu E continuou fazendo Até dar certo Virando esse anime Incrível hoje Mas na real Isso aqui é tudo Fake news É fake neri Não existe nenhuma entrevista Que o criador do Bleach Fala que o Toyotaro Incentivou ele No caso A única vez Que ele falou sobre o Akira Era como ele era Um grande fã da saga E do próprio Akira E pra quem não sabe O Akira é tipo um deus Pros mangaká de lá Porque o Akira era um gênio Mas é apenas isso Trailer de Dragon Ball F Em 2015 Um trailer de Dragon Ball F Tinha aparecido no YouTube Ao dizer que finalmente O anime de Dragon Ball F Iria acontecer Mas tudo isso Não passou de uma brincadeira De um fã E o próprio criador do trailer Que é o PVG Acho que é assim mesmo Que pra você que nunca conhece Ele criou o famoso mod Do Dragon Ball F Do Play Doh E ele disse que ele só fez Essa brincadeira com o trailer Pra comemorar o aniversário De 30 anos da franquia Mas que deve ter pegado Umas pessoas na época Pegou Cara, eu lembro que eu comprei Uma revista Mas isso daí tem anos Do Dragon Ball AF Aí apareceu o Goku Com aquela forma Do Super Saiyajin 4 Porém com o cabelo Platinado Branco, cinza Sei lá Pra você explicar E com uma roupa Até interessante Eu acho que era uma calça verde Uma parada Não sei Tinha um negócio Na cintura dele também Me lembro até O estilo de vestimento Ali um pouquinho Do Broly Sei lá E eu achei interessante Aquele design ali Fiquei esperando Esse daqui é o que? Tem o Super Saiyajin 4 Mas esse daqui é o Super Saiyajin o que? Esse é o Super Saiyajin 5 É o Super Saiyajin 10 A gente achava que ia até o 10 A transformação Porque toda hora O cara achava A transformação No meio do Furiko Tá ligado? Pra poder vencer os inimigos Então eu achei Que ele já seria o 10 Sei lá Algo do tipo Mas não mano Era uma da hora Essa pira Na época Aí do nada O cara vai e manda Um negócio desse aí Quem não achou Eu mesmo vendo esse daí Eu achei que Realmente ia rolar né Tablis odeia Toyotaro Pra você que não sabe Tablis É o criador do Super Saiyajin 5 Originalmente Não é o Teotaro Não é o Teotaro Toyotaro fez um mangá De Dragon Ball F Quem criou o Super Saiyajin 5 Foi o Tablis E existe boatos Que ele odeia muito o Toyotaro Por ter roubado o seu lugar Como desenhista De Dragon Ball Super E como o próprio ser chamado De criador de Dragon Ball F E muitos dizem isso Por causa de uma entrevista Que o Tablis deu Pra alguns fãs Pra você que não sabe Ele também faz um fã Mangá de Dragon Ball Mas na verdade Tá bem errada Essa frase aí O que ele na verdade Diz nessa entrevista É que ele elogia Bastante o Teotaro Pelo trabalho que ele faz E o que ele realmente Criticou naquela entrevista Era o anime do Super Pelo começo cagado E os personagens mais infantis E a única coisa ruim Que ele realmente disse Sobre o Toyotaro Era sobre a mancada Que o mesmo deu Por não ter nem mesmo citado Que ele era o verdadeiro Criador do AF E do Super Saiyajin 5 Para Toei e Pro Akira Apenas isso ele disse O verdadeiro modo Do Super Saiyajin 1 O Super Saiyajin 1 É uma transformação Mais famosa dos animes Não precisa nem explicar E muitos reconhecem ela Por ser uma transformação Alcançada por meio das emoções Normalmente por raiva Mas eu te falar Que talvez não é bem assim Bem, existe uma teoria Que na verdade Diz que o verdadeiro jeito De ser alcançado O Super Saiyajin 1 Não é completamente Pelas emoções Ainda assim precisa delas Mas não completamente Mas sim Você precisa das células S Do Saiyajin Que é dito Que quando o Saiyajin Está ao seu máximo O seu corpo não consegue Evoluir normalmente Com as células S Meio que as células S Se obrigam a evoluir Forçando ao usuário Chegar a um nível Muito além do que ele consegue Assim fazendo mudanças No seu corpo Que no caso É virar um Super Saiyajin 1 E isso até faz um pouco de sentido Se lembrarmos que Tanto o Goku O Gohan e o Vegeta Só tiveram essa transformação Quando eles realmente precisavam Porque antes mesmo Da fúria de cada um Eles já tiveram Outros picos de fúria O Goku com a morte do Kuririn O Gohan com a morte do pico E o Vegeta Talvez com a sua própria luta Contra o Goku Contra o próprio Frieza Para ficar mais fácil de entender É como se o Saiyajin Fosse um turbo de um carro Então um carro Ele tem a velocidade máxima dele Normal que ele consegue alcançar E quando é ativado o turbo Ele acaba quebrando A sua velocidade normal É praticamente isso Como seria A verdadeira forma De alcançar o Super Saiyajin No mínimo interessante Eu não sei se deu para explicar certo Mas está escrito assim Aí chega no Super E aí vem lá Califra 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 Califa Não, não é Califa não Enfim E aí ele Chega lá Aquele outro Cabo Eu sei lá Aquele moleque magrel Que se transforma em Super Saiyajin Explica para ela Mas você tem que fazer o seguinte Você tem que sentir um formigamento Nas suas costas E você bota Esse formigamento Para formigar mais E pum Aí você se transforma E é isso Não precisou passar por morte Por raiva Por sentimento É só ter uma formigação Nas costinhas Porque com o meu paçoca Akira nunca planejava Terminar a saga Esse é um boato muito grande Em Dragon Ball Sobre o Akira Cada saga que ele terminava O fã falava que aquela saga Era a final Mas galera Realmente só temos Dois finais possíveis Que o Akira realmente Pensou em Dragon Ball Um sendo Na saga Cell E o outro Sendo na saga Boo E não Não existe nenhuma Idéia que ele queria Terminar na saga Freeza Eu sei que existe Um bilhão de teorias Que o Akira queria Terminar na saga do Freeza Ou em outras Mas não Na verdade O mesmo já disse Em entrevista Que sempre pensava Na história Enquanto estava desenhando Não significa Que enquanto ele estava Na saga Freeza Ele já pensava na saga Cell Mas que enquanto Enquanto ele estava Fazendo o capítulo 1 Ele já estava Pensando no capítulo 2 E pra você ter uma noção Quando ele começou Dragon Ball Lá no clássico O mesmo só tinha Ideia pra 3 capítulos Mas enquanto ele Ia desenhando a história Ele ia pensando Nos próximos capítulos De como a história Ia prosseguindo E não faz sentido Terminar na saga do Freeza Igual muitos falam Porque existe Alguns furos de roteiros Que Dragon Ball Iria deixar aberto Como Vegeta Continua vivo E ainda não sendo Uma boa pessoa E sendo praticamente O mais forte do universo O Gohan Que não teria O seu arco finalizado Com aquele poder oculto Que foi sempre citado Em Dragon Ball E também No mangá Quando é dito Que o Goku morreu Com a explosão Isso foi dito Tipo em um capítulo E no capítulo seguinte Já é dito Que o Goku sobreviveu Diferente do anime Então não Não ia terminar Na saga Freeza Eu sei que existe Uma entrevista De um editor Da época da saga Freeza Mas gente Interpretação de texto Ele não disse Que a história Ia acabar na saga Freeza Ele disse que Pra ele A história tinha Que acabar na saga Freeza Não confundem as coisas E na minha opinião Acho que deveria Ter acabado No máximo Ali na saga Do Do Bu A saga Bu Se bem que se terminasse Na saga Cell também Eu acho que terminaria Até de uma forma épica Porque querendo ou não Teria passado ali O bastão pro Gohan Mesmo que tivessem No caso continuado Dragon Ball Sem o Goku Seria interessante Ver o Gohan Como protagonista Junto com os outros Dali Porque poma Aí você vê Tudo hoje Tudo bem Eu já tenho tempo Já que eu não acompanho Dragon Ball A não ser quando Eu lançou na época O Torneio do Poder E tal Do Dragon Ball Super Que realmente Não é o melhor Tirando ali É claro Pelo Torneio do Poder Que foi uma das melhores Sagas de torneio Que eu vi Não sei se igual Ou depois Até da saga Do Torneio Da Estreva De Yu Yu Hakusho Também que foi muito bom Mas mesmo assim É uma parada Que eu acho que Se terminasse na saga Cell Não seria tão ruim Mas não Os caras querem ficar dando Protagonístico Para um caramba Para o Goku E Vegeta Também agora Então Sei lá Acho que a história De Dragon Ball Já deveria ter terminado Também Porque quanto mais Vai ficar fuçando O cara vai ter Mais possibilidade De errar E aí vai acabar Manchando a obra Que todo mundo conhece Akira Akira fazia seus vilões Baseados em seus editores Essa aqui é uma Teoria bem boba E engraçada Onde diz que o Akira Ele fazia os vilões De Dragon Ball Baseados nos seus editores Da época Que davam raiva pra ele E a única coisa Que temos que realmente Que isso pode ser comprovado É essa foto aqui Mas dane-se É uma teoria Que nem faz sentido Muito Akira e Toyotaro Estão sem criatividade Essa aqui é um boato Que saiu entre os fãs De Dragon Ball Agora Esses últimos tempos Que o Akira Barra Toyotaro Estão sem ideias Para o futuro De Dragon Ball Após o término Da saga Granola Isso se leva Pelo fato Que essa Granola Mesmo tendo um começo Incrível e inovador Para a franquia O final dele É no mínimo Broxante Sendo bem apressado E sem algumas explicações E isso leva Mais agora Que o Toyotaro E o Akira Decidiram adaptar O filme do Super Hero Que além de ninguém Se importar com essa saga Eles já estão demorando Muito para finalizar ela Praticamente fazendo igual Ao filme Sem muitas mudanças Que está perturbando os fãs Então com isso Muitos fãs Estão achando que na verdade Tanto o Akira Como o Toyotaro Estão sem ideias Para uma próxima saga E por isso estão demorando Tanto para acabar Com o arco do Super Hero Mas lembrando que Isso não passa de uma teoria Super Saiyajin Power Essa aqui Não dá para saber Se é verdade Pois a teoria Diz que o Saiyajin Eles usam metade Do poder do Super Saiyajin Sem a necessidade De se transformar E nisso a gente tem Algumas páginas Que mostram Uma mostrando Nenhum episódio O Filho de Dragon Ball Onde o Goku Luta contra o Freezer E seus soldados Mas a gente já sabe O motivo disso Também temos No mangá Na saga Moro Do Goku e o Vegeta Fazendo isso Também temos O Vegeta contra o Broly E também a gente tem Isso no GT Mas certeza Certeza que é realmente Super Saiyajin Power Não É apenas Fã fazendo teoria 5 minutos do Freezer 5 minutos do Freezer Todo mundo sabe Que isso aqui É uma grande piada Em Dragon Ball Os famosos 5 minutos Da saga Freezer Que duraram 4 horas Mas existem duas teorias De que realmente Tudo aquilo se passou Em 5 minutos A primeira sendo Que realmente Foi em 5 minutos E eles estavam lutando Em alta velocidade Que já foi provado Muitas vezes em Dragon Ball Que isso realmente acontece E a gente assiste Em câmera lenta E a segunda Que é a mais legal Na minha opinião Que na verdade Que os 5 minutos do Freezer Não significam literalmente 5 minutos Para nós ter hack Mas sim Talvez 5 minutos No seu planeta natal Lembrando que isso Já foi mostrado Por outros personagens De Dragon Ball Que existem outras línguas Que podem ser diferentes Da nossa Que até apareceu No próprio Torneio do Poder Onde o Daishikan diz Uma hora diferente E quando o Goku Pergunta o que significa aquilo Ele fala que seria Equivalente a 48 minutos Terrestres Então É uma teoria interessante Hum Faz sentido também Realmente Super Saiyajin Falso Era uma brincadeira do Akira Existe um boato Entre os fãs de Dragon Ball Que o Akira Fez uma pegadinha Com a Toei Quando ele foi dar o visual Do Super Saiyajin 1 Para eles Para o filme do Slug E para quem não sabe O visual que o Akira Tinha pensado Para o Super Saiyajin 1 Foi o que apareceu No falso Super Saiyajin Mas depois Ele decidiu trocar o visual Porque ele não gostou Do jeito que ela ficou No mangá E é aqui que está a piada Alguns fãs falam Que o Akira Já tinha planejado Trocar o visual Do design do Super Saiyajin 1 Do antigo para o novo Só que aí Ele deu o design antigo De propósito Para a Toei Para a sua nova transformação Não aparecer no filme Do Slug Já que nem no mangá O Super Saiyajin ainda Tinha aparecido E se isso for verdade O Akira É um baita de um esperto É um jeito de esconder O Goku Black Original Na época da saga Black Tivemos várias teorias De quem seria o Goku Black E a mais famosa Tirando a do Goten É que muitos acreditavam Que o Black Seria uma versão do Goku Que nunca bateu a cabeça E que foi salva Pelos almas Só ainda bebê Mas a teoria mesmo Disse aqui É que não sei como O Akira descobriu Que os fãs Tinham descobrido Essa teoria E aí Ele acabou decidindo Trocar para pegar Todos os fãs De surpresa E assim Os fãs chamaram Essa teoria De Black Original Mas isso aqui Não passa de uma fanfic De alguém Que está precisando Arrumar uma namorada Com certeza o Akira Não ia se importar Com a opinião De alguns fãs Sobre a história Se eles tinham acertado ou não Então é fanfic Agora partindo Para a última camada Do vídeo E a mais obscura E estranha Até o momento Ou até interessante Dependendo Da sua opinião Então vamos para o abismo Goku e Anya Frank Vamos começar Com essa camada Já me arrependendo De ter feito Essa camada E bem Essa aqui é uma fanfic Bem famosa Por sinal Onde algum retardado Fez uma história De amor Entre Goku E Anya Frank Não sei Caguei Essa garota aqui E a coisa mais aleatória Dessa fanfic É que o inimigo principal É o famoso Bigodudo Da Alemanha Que eu não posso falar o nome Para o Youtube Nunca me ver E olha Eu gostaria de continuar Sem saber da existência Dessa bosta Toyotaro Odeia Filho do Akira Isso aqui é bem engraçado Onde alguém disse Em uma entrevista aleatória Que eu não sei aonde Isso existe O Toyotaro falava Que não gostou Nada da decisão Do Akira Em ter passado Os direitos De Dragon Ball Para o seu filho Mas sim Que deveria ter passado Para ele Já que é ele Que está desenhando E dando opiniões Sobre a história Mas isso aqui Não passa de uma mentira Que alguém criou Mas que sim O Akira passou Os direitos De Dragon Ball Para o seu filho Mas o Toyotaro Não disse nada a respeito Ele apenas concorda Que irá continuar Dando apoio E desenhando a história Só É que tá né mano É complicado Falar sobre isso Porque pô mano O cara queria deixar Alguma coisa para a família Para o filho No caso É meio que uma herança Por assim dizer Mas aí no mínimo O filho também tem que saber Da história Do que o pai criou Não adianta nada Eu vou passar aqui O canal Meu canal aqui Vamos supor Para o futuro No futuro do Youtube Vamos supor Que eu ainda tenha Esse canal Não sei como é Que vai ser Daqui para frente Não sei como é Que vai ser Daqui a alguns anos Sei lá Mas vamos supor Que eu vou passar O canal Para o nome do meu filho Vai ser Alexandre na área Vai ser Guilherme na área Sei lá Mas ele não gosta Nem de fazer o que eu faço Não gosta de ver Vídeo do Youtube Não tá inteirado Com as paradas Aí tipo Eu vou passar Para ele para quê Tá ligado Eu posso até passar Para ele Mas ele vai tipo Transformar Uma coisa completamente Diferente Se for o caso Muito provavelmente Não faça nem igual a mim Não sei Talvez faça uma outra coisa Melhor Espero Enfim Mas sei lá É estranho Meio que falar disso Porque o cara Que tá trabalhando com ele Realmente tá fazendo a diferença Tá Mas ao mesmo tempo É zoado ele não fazer isso É assim Fica aquela coisa Caraca Será que tá certo Tá errado Enfim É Bom Pelo menos o cara Levou numa boa É outro boato Onde diz que na verdade O Moro Era para ser um deus Da destruição do universo 7 Antes do Bills E que ele acabou Perdendo esse cargo Por não ser uma pessoa neutra E sim uma pessoa má Não fazendo seu trabalho Bem filho E essa teoria só cresce Pelo fato Que o mesmo parece saber Um pouco sobre os anjos Ou quando acaba absorvendo Seus poderes E não fica surpreso Quando consegue o poder do Merus Pelo fato do Supremo Pelo fato do Supremo Kaioshin Quando tira os poderes dele De vez de ter matado o mesmo Ele preferiu prender Fazendo assim talvez a teoria Que ele morreria Caso matasse o Moro E isso é uma teoria Mas é bacana Goukihan No Torneio do Poder Goukihan foi uma fusão Entre o Goku E o Gohan Que deveria ter acontecido Na saga Buu Mas que acabou Não acontecendo Por causa do Super Buu Que acabou absorvendo o Gohan E assim Aparecendo o Vegito No lugar do Goukihan Mas existe uma teoria Que no Torneio do Poder Por causa dos fechamentos Das intros dos episódios Que davam um bom destaque Tanto pro Gohan Tanto pro Goku lutando junto E também com o vazamento Do Ultra Instinto Que até naquele momento A gente não sabia Que era Ultra Instinto Muitos achavam Que Goukihan Iria aparecer no Torneio do Poder Sendo ele praticamente Apresentar esse tal De Ultra Instinto Que seria uma fusão Do Super Saiyan Blue Com a forma mística E a gente sabia muito bem Que isso não aconteceu E era apenas o Goku Interessante Forma Beast Divina Essa aqui é uma teoria Que saiu na época Tanto dos trailers E do próprio filme Do Dragon Ball Super Hero Onde dizia Que a nova transformação Que o Gohan teve no filme Seria uma junção Do Ki Divino Com a sua forma mística Assim criando uma transformação Perfeita para um deus Saiyan Mas até hoje Não temos uma explicação 100% confirmada Do que realmente É a forma bicha Apenas que é 100% O poder do Gohan liberado É só isso Provavelmente é um místico 2 Goku e Vegeta Do Universo 6 Essa aqui é uma teoria Que muitos fãs Queriam que fosse verdade Na época do Torneio do Poder Que foi criada Lá na saga do Universo 6 Como vimos Que o Universo 6 É o espelhado do Universo 7 Tendo muitos guerreiros Parecidos Como o Frost Que parece o Friso E assim Muitos achavam Que naquele universo A gente teria uma versão Do Goku Ou melhor Do Kakaroto E uma do Vegeta E essa teoria Foi levantada Quando o Kiabi Disse pro Vegeta Que lá no seu universo O rei dos Saiyajins Era muito parecido com ele E assim Muitos fãs achavam Que na saga Do Torneio do Poder Teríamos um Goku Que nunca bateu a cabeça E seria um Kakaroto E o Vegeta Que seria a rei No Universo 6 Como sabemos Infelizmente Não tivemos isso Só a garota sede Kid Buu é uma experiência De Zenon Essa é uma teoria Até que interessante Que diz que na verdade O Kid Buu É uma arma biológica Criado ou pelo Zenon Ou pelo Daishinkan Que seria a ideia De criar um deus Destruição Imortal e obediente Mas que acabou Não dando certo Com o Kid Buu Sendo um fracasso Completamente E assim Ele foi preso No Universo 7 Até que Bibidi O pai de Babidi O achou E assim O acordou novamente E essa teoria Só faz sentido Pelo fato Que o Akeiro Já disse em entrevistas Que o Madin Buu Existia antes mesmo Dos deuses da destruição E também Que ele faz praticamente O que um deus da destruição faz Que é destruir tudo Ao seu caminho Então até que faz sentido Tite se matou No futuro do Trunks Essa aqui é uma teoria Um pouco pesada Pra falar a verdade Onde diz que a Tite do futuro Ela acabou Aquela palavra Após perder a vida E essa teoria acontece Porque se a gente lembrar A Tite do futuro Ela é solitária E após ela perder Completamente toda Sua família Perdendo o primeiro O Goku E depois de vários anos Perdendo o Gohan Existe uma teoria Que na verdade A Tite acabou Tendo uma depressão E assim Ela acabou Tirando a própria vida E o que levanta Essa teoria É pelo fato Que ela não é nem citada Ou ela nem aparece Na saga Black Aonde volta O futuro do Trunks Vedita lutou contra o Gohan Na saga Bull Existe uma frase Do Vedita Na saga Bull Quando o Gohan Vai chamar o mesmo Por torneio de artes marciais Onde o mesmo Diz que dessa vez Vai enfrentar Gohan E o derrotar Diferente do que aconteceu No último torneio O estranho desse diálogo É que os dois Nunca se enfrentaram Em um torneio Que na verdade Se você for ler o mangá Essa frase foi Uma adaptação mal feita Da Toei Que na verdade O Vedita disse Que o seu poder De antigamente Era maior do que o dele E que hoje em dia Não é bem assim Então esse torneio Do anime Nunca aconteceu A revolta dos anjos Essa é a última Teoria do iceberg E a teoria Dos anjos malignos O que eu posso falar Mas por incrível Que pareça Nesse caso aqui Não é no torneio Do poder do Daishinkan Mas sim Que seria uma ideia Que o Akira vai ter Sobre a última saga Realmente de Dragon Ball Que vai terminar tudo Que os anjos Irão se revoltar Contra todos Pelo fato do Goku Estar quase ao mesmo nível Do deles Conseguindo dominar O Ultra Steam E assim termos Uma saga final Super pica Onde todos os universos Vão lutar contra os anjos E a Toei vai gastar Uma puta grana Em animação Sendo lembrada Por o resto Da eternidade Mas né Teoria dos anjos Acaba aí Bom pessoal Praticamente é isso O vídeo de hoje Infelizmente Tivemos apenas Um vídeo Essa semana Mas eu prometo Que semana que vem Tudo volta ao normal Esse vídeo Deu um pouco De cansaço Pra fazer Mas tá aí Então se você curtiu Comenta aí Deixe seu like Não esquece De me seguir lá no Insta Eu vou ficando por aqui Deus abençoe vocês E até mais Até mais Tamo junto Bom gente Tá aí Esse daí é o canal Eu não conhecia Como eu falei É o canal Vice ou Vice Z Não sei se é Vice Z Ou se é Vice Z Que pronuncia Eu vou deixar aqui A minha inscrição E um like Em campo cara Curti aqui O Iceberg Mais 18 Talvez Mais 18 Por causa Dessa última parte Talvez Não sei Sei lá Eu não achei assim Tão pesado Exceto pela parte Da Tite também Mas Enfim Eu curti o Iceberg Muito bom aqui A forma que o canal Passa As informações Algumas Eu meio que já sabia Outros Eu descobri agora Mas É isso Dragon Ball Já é uma parada Que já tem um tempo Que eu não consumo A não ser na época Que foi lançado O Dragon Ball Super Mas Não quer dizer Que eu ainda não goste Do anime Num todo De Dragon Ball Eu particularmente Curto demais Mas Enfim Tomara que quando Vierem fazer A adaptação Do mangá Da dançada Do Moro Do Granora Enfim Que eu sei que tem Esses personagens aí Do Freezer Negro Que eu já estou ligado Tomara que eles Venham adaptar De uma forma Que fique melhor No anime Do que talvez Ficou no mangá Sei lá Ou parecido Pelo menos Eu não sei Não sei se realmente É ruim Não sei se realmente É bom Porque eu não acompanhei O mangá Mas tomara que se vier Em forma de anime Venha com um traço Muito bom Que eu me lembro De Dragon Ball Tirando a parte De Dragon Ball Super Em alguns poucos momentos Na saga do Torneio do Poder Que tinha aqueles traços Bacanas Mas não era em todo momento Então Tomara que se vier Venha com um traço Bem da hora Que lembre Dragon Ball E a história também Que nos prenda É isso gente Eu vou deixar o link Aí na descrição Vou ficando por aqui Caso queira mais algum vídeo Desse canal Deixe nos comentários Espero que esse canal Cresça bastante Tá vendo que ele ainda Tem 26 mil Inscrito Um pouco mais de 26 mil De inscritos Então Que o cara consiga aí Chegar nos resultados Melhores e maiores Eu te desejo sucesso Aí cara Tamo junto Muito bom teu vídeo E é isso mano Vamos ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Que adora engolir Os haters De críticos Sem dó Nem piedade O tubarão do ódio Não vai me parar Eu vou nadar Contra a maré Até chegar lá As palavras ruins Eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio Não vai me derrubar